Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem gente, eu acabei de jantar agora, eu não costumo jantar à noite não gente, mas eu não almocei meio dia, não almocei, porque eu não quis né, eu não gosto de, meu esposo viajou, foi resolver umas coisas, aí eu fiquei rolando pra lá, pra cá, faz uma coisa, faz outra, e aí terminei não almoçando, eu digo, mais tarde eu almoço, aí terminei agora de jantar, mas já não tô nem coisa, porque eu não tenho o costume, eu não gosto, eu fiz ontem uma canjica, e aí eu ia tomar com cafezinho, mas mais tarde se me der vontade, eu tomo, gente eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu vi aqui na televisão gente, aí eu não sei se as reportagens de Salvador passam aí, tá um frio aqui terrível, então gente, eu vi uma reportagem aqui da menina aqui, de 16 anos gente, namorando com um rapaz de 30 e poucos anos, e um homem foi lá e matou, aí eu te pergunto né, às vezes a pessoa diz a mim, ah você tem uns rãzinhos igual, gente não é velho não, não é velho não, agora eu acho que muitas coisas gente, é falta de limite dentro de casa, não tô julgando aqui criação de ninguém, que cada um que tem seus filhos sabe como criar, mas como é que uma filha bate o pé pra mãe e diz, eu vou fazer mesmo com 16 anos, 16 anos eu brincava de boneca, 16 anos eu não morava mais com minha mãe, entendeu? 16 anos minha mãe já tinha me deixado há muito tempo, eu pra tomar conta ainda de dois irmãos, eu com 16 anos praticamente já tomava conta de uma casa, mas eu ainda brincava de boneca, sabe qual era meu namorado? O namorado era um menino que tinha lá quase da mesma idade que eu, que hoje também é um servo de Deus, e era pra passear de bicicleta, quando ele chegava assim era pra passear de bicicleta, sentava na garupa da bicicleta e de longe assim ó, dava aquele beijinho no rosto, não tinha negócio dessa engarração não gente, e olha que não é nem tantos anos como há 50 anos atrás, como a gente vê nossos pais, nossos avós, nossas pessoas mais velhas de quem nós contando, entendeu? Então eu ainda brincava de boneca, eu era fã do menudo, na minha mente de adolescente, eu achava que eu ia casar com o Rob, aquele do menudo, não se reprima, não se reprima, eu sei, gente, a porta, o meu quarto era cheio, aí tinha a cama minha e do meu irmão caçula do lado, né gente, que depois que Deus abençoou que tinha uma cama, que a gente nem cama direito pra dormir tinha, e no lado dele, eu botava, além de botar na minha parede, eu botava no lado da parede dele também, aquele poster daquele menudo Rob, Rob, todo assim com aquelas fitas amarradas, era o meu sonho ali, era a minha imaginação que eu ia casar, hoje não existe isso não, hoje as meninas estão aí ó, as meninas de 16 anos, a gente olha as meninas com aspecto de mulher já de 30, de 30 e poucos anos, porque tudo maquiada, tudo com as sobrancelhas já, isso envelhecendo a cada dia que passa, e por isso que eu digo, eu vou fazer 50 anos, eu vejo meninas aí que eu dei aula, gente, na escola circular, vejo meninas aí que eu dava banho na creche, e hoje muitas já mataram, outras já estão jogadas lá, cheias de filhos, gordas, feias, né, pessoas que não se cuidaram, por quê? Porque na adolescência deixou muitas coisas sobreviver, muita vaidade, gente, e hoje em dia as meninas não tem nem 30 anos, e muitas tem 35, nem 40 tem, já acabada na vida, você já pensou que é isso? Tudo tá se cumprindo em Mateus 24, gente, a Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe, na minha época, como eu falei no vídeo aí, não tinha negócio de pai, mãe, a minha mãe, pouco tempo que ela ficou comigo, mas era só olhar assim, até a vizinha, a minha vizinha, que eu tomo conta de mim parecendo uma mãe, quando eu comecei a namorar com o pai dos meus filhos, o esposo dela que eu tinha como meu pai, ele dizia, olha, ele dizia a mim e a filha dele, olha, nove horas, todas as duas dentro de casa, e aí na porta, viu, e outra coisa, não vou chamar, quando você vê a luz da varanda apagar, tá na hora de entrar, nem sonhe em ficar lá fora mais dois ou três minutos, não dizia mais nada, ele ficava ali, a gente ficava ali conversando, daqui a pouco eu via a luz apagar, e dizia, aí tá na hora de entrar, eu que não entrasse não, eu que não entrasse não pra ver o sermão que eu tomava, hoje em dia não, leva a namorada pra dentro de casa, a mãe tem que fazer comida, deita na cama do namorado, deita na cama ainda, na cama dela ou dele, e a mãe não pode dizer nada não, porque incomoda, porque vai desviar, se for crente, se for adolescente, a mãe é celular de mil reais, entendeu? Eu não vejo nenhum fazendo, lendo uma revista, lendo uma bíblia, lendo nada, é só isso aí, é esse negócio de celular caro, certo? Menino de 10 anos aí a mãe tem que levar pro shopping, qual é o presente que você quer, meu filho? Eu quero celular, eu só quero com tantos giga, eu só quero com não sei o que, sabe que você devia pegar um tablete de sabão daquele que vende 5 e dá, vai lavar suas consolas, vai lavar suas cuecas, viu? Porque aqui quem manda sou eu, enquanto você estiver comendo da minha farinha, quem manda sou eu aqui dentro de casa, não, aí vai namorar com um menino de 16, de 30 e poucos anos, entendeu? E a mãe também feito besta, e o pai chamava logo ele, e diz, que futuro você tem pra dar minha filha, você com 30 e poucos anos? No dia que a menina disse que não queria mais nada com ele, foi, matou a menina, tá passando aqui, agora a mãe tá chorando lágrimas de sangue, ela foi culpada? Mas, em parte, não, mas em parte sim, porque se tivesse botado o limite, vai pra onde? As meninas, como eu vejo, como eu vi lá em Salvador, dia de domingo, as meninas com 12 anos passando com shortinho, parecendo um cinto, as saias parecendo um cinto, vou pro paredão, me casa e sua mãe me... Ah, a coroa tá em casa, a coroa tá em casa? Ia tomar uma coça da minha mão, que nunca mais... Ela ia ver onde era o paredão, viu? Ela ia ver onde era que era o paredão de verdade, com quantos carros de som faziam paredão, ela ia ver se fosse minha filha. Por isso que Jesus não me deu filho, a mulher me deu dois filhos, um homem. E eu sei como foi que eu criei os meus filhos, criei os meus filhos. Ah, mãe, nunca meus filhos viraram pra mim pra pedir roupa de marca, mas se pedisse, eu disse, você quer uma roupa de marca? Pera aí, pegava uma garrafa de guiboa, pegava a brusa, manchava toda a minha aqui, uma roupa de marca, agora você vai sair com essa roupa de marca hoje. Hoje você vai sair com essa roupa de marca. Ah, mãe, deixa eu fazer uma tatuagem. Quer fazer uma tatuagem? Vem aqui que eu faço aqui, ó. Tatu, ó. Tatu. Bem, com ainda vai ficar o nome Havaiana, a tatuagem. Entendeu? Tô brincando não, gente. Tô falando sério. Falando sério. Sorte deles foi que eles nunca foram assim, sabe por quê? Porque eu nunca dei limite. Entendeu? Ou porque eu dei limite, eu nunca impus assim, não fui ditadora, mas também pôs limite dentro de minha casa. Negócio de menino. Ah, porque eu não vou comer isso, não vou comer aquilo. Não vai não? Então eu fico com fome. Quando a fome apertar no bucho, você pega e come. Aí não, fica esses meninos assim, sendo criados pra quê? Desobedecer o pai e mãe. Não chega nem a 20 anos de idade. Hoje, se você ver a estatística aqui no Brasil, o jovem não chega nem a 20 anos de idade, gente. Pra chegar tem que estar nos pés de Cristo. Ou então, ser um jovem bem estruturado na vida pra chegar a 20 anos. Porque tá difícil. Tá difícil. Se você for no cemitério, na cidade grande, vai lá pra ver. Se tiver muito atropelo, é isso e aquilo. O outro matou o irmão. Passou aqui em Salvador. Por causa de uma caixa de ferramenta. Agora veja a situação dessa mãe. E o filho caçula que matou o irmão. Imagina a situação dessa mãe. Perder um filho e pedindo justiça pra que o outro seja preso. Pra pagar pelo que ele fez com o irmão. Imagina a situação da irmã. Perder um irmão e pedindo justiça pra que o outro seja preso. É desgraçar a família. Foi o que Satanás veio fazer. Foi matar, roubar e destruir. Foi isso que ele veio fazer. Tá lá tudo em Mateus. Filho contra pai, pai contra filho. Por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos esfriará. O outro passou aqui perto, em Feira de Santana. O velhinho, coitado, de acho que quase 80 anos, foi comprar o pão. Ou uns ingredientes pra fazer o bolo do aniversário dele, que ele tava fazendo. Com a bolsinha na mão, passou. E veio um cara de lá na bicicleta. Deu um murro no velho. Tem mais ou menos mais de oito dias. Hoje passou aqui. Foi decretada a morte cerebral do idoso. O que é isso? Em que mundo é que nós estamos vivendo, gente? Com tanta miséria acontecendo. É tempo mais de tá dando risada, brincar, achando que as coisas tá bonita. Não tá bonito, não. E o jovem aí, ó. Não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe. Antigamente, se pedia permissão. Pai, mãe, posso sentar o lugar. Se o pai e a mãe deixasse, ia. Se não deixasse ficar de cara feio, embuchada, incha com, sem doença, desinchava, sem o remédio. Não. Hoje não. Eu disse, já fui. Viu? Coroa. Já fui, viu? E cadê a chave? Bota a chave aí, ó. Do lado de fora. Viu que eu vou chegar até a hora. Ah, meu filho, tá bom. Vê se não demora. Vá. Vá pra você ver. Se você não vai dormir aí do lado de fora, no relento. Eu deixava. Não vou mentir, deixava. Gente, eu prego o amor. Falo do amor de Deus. Que a gente tem que ter. Passa uma rebeldia, desobediência. Jesus disse na sua palavra que a gente tem que corrigir o fio com a vara. Viu? Não é espancar, não. Mas também esse negócio de mimimi, mimimi, criando um menino. Nini, nini, é pandiló. Depois você vai ver o cacete no ombro. E chorar. Chorar amargamente. Viu, gente? Ficar com Deus aí, gente. Ficar na paz. É porque tem coisas que irritam a gente mesmo. Beijo.